A Isabelle já sofreu com o protetor solar errado. Primeiramente aconteceu o craquelado com o protetor solar, depois eu tive um processo alérgico, deu alguma vermelhidão, também ocorreu de ficar um pouco inchado nessa região por conta do processo alérgico. E o que não pode acontecer num país ensolarado como o nosso, aconteceu. Teve um momento que eu desisti de usar o protetor por conta dessas reações. Mas com a ajuda de uma dermatologista, Isabelle achou um protetor solar que deu certo. Ufa! Sempre o recomendado é que a gente escolha um filtro solar que tenha fator de proteção pelo menos 30 e aí sempre levar em consideração também o tipo de pele e o local que você vai utilizar o filtro solar. Não é uma tarefa tão simples. Filtro solar mate em pele seca deixa ela craquelada. Filtro cremoso demais em pele oleosa, parece que a pessoa tá suada, além de favorecer espinhas. Pra cobrir manchas e ter uma proteção extra, os indicados são os com cor. Tem creme, bastão e pra pele bem sensível, uma boa opção é o mineral. E a quantidade? Lembrando sempre que filtro solar pro corpo não é o mesmo para o rosto. A quantidade recomendada é uma colherzinha de chá pegando o rosto e o pescoço. E uma colher de chá pra cada região do corpo, pros braços, pro anterior das pernas, posterior das pernas e outra para o tronco. Outra dúvida, fator de proteção. Tem que ser acima de 30, que tem índice de proteção de cerca de 93%. Daí os fatores 50, 90, não tem tanta diferença assim. Ah, e tem filtro solar oral, mas não se anime. O filtro solar oral, ele não substitui o filtro solar em creme. Ele é, na verdade, um antioxidante que configura uma proteção a mais. Que a gente indica pra quem tem melasma, pra quem fica muito exposto ao sol, ou pra quem tem uma pele muito clara. Bom, eu também posso contar uma experiência com protetor solar, porque minha pele também é muito sensível. E eu testei pelo menos uns 20 pra achar 3 que eu conseguisse usar. 3 por quê? Porque eu tenho melasma e eu preciso usar 3 tipos, né? A gente sabe que melasma não tem cura, senão a manchinha cada vez vai ficando mais escura. E aí o tratamento é controle e o principal deles é feito com o protetor solar. E pra finalizar, o jeito certo de aplicar o filtro na pele. Então você coloca a quantidade na esponja e vai fazendo as batidinhas, sem esfregar. Porque assim você deposita o filtro solar no rosto, ele vai ficar bem uniforme e você pega todo o rosto.